Olá, não sai daí não, fique aí, fique, não vá embora, porque eu tenho algo importante para falar para você. Aí você vai dizer assim, mas mais importante, o que de tão importante você tem para falar para mim? Eu quero dizer para você que se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, dá um joinha, compartilhe, para os amigos, porque isso é muito importante, importante para mim, importante para você, por que importante para você? Porque aqui você só tem coisas que te divertem, que te deixa feliz, que te deixa alegre, então isso é importante para você, roda a vinhetinha! Meu Deus do céu, eita, agora que eu comentei, tô no 3D, olha eu aí, ih, que é abismo, meu Deus, socorro, ei, se inscreva aí, dá um like, se você gostou, se inscreva no canal, no canal, deixa o seu joinha, é tão divertido, que dá vontade de arrepiar e pedir socorro, meu Deus do céu, eita, agora que eu comentei, tô no 3D, olha eu aí, aí, ih, que é abismo, meu Deus, socorro, ei, se inscreva aí, dá um like, se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, Obrigado.